O cara não vai falar, ele não sabe nada Olha pra mim, filha da puta Se você não sabe, eu vou de novo, porra Veste com o dono que eu vou ter uma conversinha com o Coronel Pabllo Parou! Que porra é essa, moço? Que porra é essa, parede? Que porra é essa? Tu matou ele?